Eu não gosto. Uma coisa que eu não podia me permitir ter era recordações. Nem de você, nem de casa. E muito menos saber que tinha uma filha em algum lugar. Jones é muito parecida com você, Billy. Fiquei contente de ficar com ela para criar depois que Joyce fugiu. Eu não podia deixar que ninguém me visse naquele lugar. O Dr. Cole disse que você levaria tempo para se readaptar. Nós estamos tentando tudo para que você... Teve alguma notícia de Joyce depois que ela fugiu? Sim, Billy, eu tive. Há alguns anos, chegaram algumas cartas. Casou-se com um homem de Memphis. Tinha uma nova família, mas eles se divorciaram. Ela queria ver Johnson. Não tinha o direito de ver Johnson depois do que fez. Tive medo que tentasse tirá-la de mim. Eu já tinha perdido você, não iria aguentar perdê-la também. Deus que me perdoe, mas eu disse que não se aproximasse de nós. Estou cansado. Eu vou me deitar, mãe. Boa noite. Vovó. O quê? Durma, querida. É tarde. É tarde.